Olá gente linda, bem vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. A dica do vídeo de hoje é como abrir uma conta numa corretora na XTB. E se não sabes o que é uma corretora, então vê o vídeo aqui em cima que explica o que é. Como uma forma de segurança, a XTB coloca algumas questões de forma a perceber se poderás abrir conta na XTB. Lembrando que é sempre bom conhecer um pouco mais da plataforma, uma vez que o dinheiro que investires é o teu dinheiro. Lembrando que é uma corretora na XTB, que é uma corretora na XTB, que é uma corretora na XTB. Lembrando que é uma corretora na XTB, que é uma corretora na XTB. Depois de responderes a todas as questões e de validares o teu e-mail, será necessário validares a tua conta fazendo o upload de alguns documentos, como o documento de identificação, comprovativo de namorada, comprovativo de IBAN e situação profissional. E se de alguma forma gostaste deste vídeo ou te ajudou, ou conheces alguém que precise de conhecer um pouquinho mais sobre este assunto, então deixa o teu like, partilha este vídeo, subscreve o canal e até ao próximo vídeo! E aí